Esta é minha loja de laços, são lindos e eu mesma faço Se vocês procuram diversão e moda, venham ver minha Laço Loja Se vocês procuram diversão e moda, sejam bem-vindos à minha Laço Loja Fique na moda com a Laço Loja da Minnie, o episódio especial de A Casa do Mickey Mouse, do Disney Junior Fique na moda com a Laço Loja